Fala meu amigo guitarrista, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem. Sou o guitarrista Daniel Souza e hoje eu venho te mostrar o meu mais novo método. O curso Guitar Warship, o treinamento mais completo voltado para a música gospel do Brasil. E por que esse treinamento é tão completo? Porque ele pega desde o iniciante totalmente zero, a pessoa que não sabe fazer nenhum acorde, e vai até o avançado, aquela pessoa que já toca, mas quer melhorar a sua base. Esse curso é perfeito para você que quer aprender a fazer uma boa base na guitarra conforme a música peça. Sair desses acordes tão simples e começar a colocar uns acordes mais trabalhados na sua base, a guitarra é um instrumento muito bonito para fazer solo, mas a base dela também é sensacional. É só você saber como fazer e esse curso vai te ajudar. Você quer diferenciar o som da sua guitarra dos outros instrumentos da banda? Muitas vezes fica tocando a guitarra como se fosse um violão, fazendo os mesmos shapes dos acordes que o violão utiliza? Eu falo isso porque eu já fui assim, eu já passei por isso. Então desenvolvi esse treinamento exclusivo com anos de experiência que toco na igreja. Esse curso também é para você que nunca pegou na guitarra, que tem o desejo de aprender. Porque lá eu vou te ensinar desde os acordes mais simples aos acordes mais complexos e lindos. E o melhor, te mostrando como utilizar, não só ensinar os acordes. Eu vou te mostrar o porquê daqueles acordes, como eles foram criados. Isso vai fazer você melhorar muito nas suas apresentações, nas suas tocadas. Por isso esse curso é tão completo. Porque ele pega desde o guitarrista iniciante, daquele que não sabe nem fazer um acorde, ou que sabe fazer apenas alguns, àquele que já toca muito, que já sabe fazer solos, e que quer trabalhar um pouco mais na base, worship, quer focar um pouco mais, aprender a fazer as terças, aprender a fazer as oitavas, power recordes e muito mais. Nesse curso, nós vamos ver técnicas de acordes e bases indispensáveis para qualquer guitarrista que toca na igreja. Nós vamos ver técnicas como acordes com baixo, acordes com sétima, power record, terças, que é uma das principais técnicas que utilizamos hoje na música cristã. As terças são indispensáveis. Nós vamos ver oitavas e muito mais sacadas que eu dou exclusivas para alunos do curso. Definitivamente é um método completo. Eu nunca vi algo do tipo, por isso eu resolvi escrever ele. Mas não para por aí. Lá dentro do curso, eu desenvolvi um módulo exclusivo para timbragem. Você que quer aprender mais sobre timbrar a sua pedaleira, timbrar o seu amplificador, timbrar os seus pedais, lá você vai ter um treinamento exclusivo para essa parte. Mas lá eu vou te ensinar de verdade. Eu não vou te dar apenas uma fórmula mágica, apenas um patch que baixa da internet, não é isso? Lá eu vou te mostrar passo a passo como configurar e timbrar os principais efeitos utilizados na música gospel worship. Tais como up simulator, overdrive, distortion, delay, reverb e equalizador. Mas eu não só passo nesses efeitos. Eu entro em cada configuração, eu te mostro para que serve, por exemplo. Eu te mostro para que serve o feedback do delay. Eu te mostro para que serve o timing do delay. Eu te mostro para que serve cada função da equalização, cada função desses efeitos que eu falei. Então para cada música, você vai aprender a regular o teu delay, vai aprender a regular o teu reverb. Esse método é exclusivo e está disponível no curso. Não posso deixar também de falar do módulo na prática. Como o próprio nome do módulo já fala, é na prática. Lá eu vou te mostrar como utilizar essas várias técnicas que vimos ao longo do curso. Todas essas técnicas de terças, oitavas, power e acordes, acordes com sétima. Nesse módulo eu desenvolvi três backtracks exclusivas com a pegada worship, com essa pegada gospel, para você colocar em prática tudo aquilo que vamos ver ao longo do curso. Nesse módulo também te passo sacadas que eu mesmo desenvolvi, que eu mesmo coloco nas minhas tocadas, que são coisas simples e que vai enriquecer muito o seu modo de tocar guitarra na igreja. E agora, uma coisa nunca vista antes. Você que é inscrito no curso, é meu aluno, todo mês você vai receber uma videoaula de uma música lá dentro do curso. Sem custo nenhum. Vai ser uma videoaula detalhada, com tablaturas, com solo, com shape dos acordes e muito mais. Então veja bem, além de você adquirir o curso, já ter todo esse conteúdo que eu falei aqui, você ainda vai ter todo mês uma videoaula grátis, sem pagar mais nada por isso. E essa videoaula, ela vai ser escolhida pelos alunos, pelos próprios alunos do curso, e também pode ser videoaula de cover que eu já toquei no YouTube. Então é sensacional, porque você vai estar dentro de um curso que vai falar sobre gospel worship, você vai pegar técnicas exclusivas que tocam nesse estilo, e ainda vai receber todo mês uma videoaula de uma música gospel worship. Assim, enriquecendo muito o teu vocabulário, enriquecendo muito os teus solos. Então não é só base, porque nas músicas que você vai aprender, também lá vão te passar várias sacadas das músicas. Se tiver solo, nós vamos pegar solo. Se tiver escala, nós vamos pegar escala. Então é um conteúdo muito rico, e um conteúdo que eu nunca vi antes. E por isso, estou lançando exclusivamente para você. Agora eu vou te explicar como funciona o curso, como você vai receber esse curso. Esse curso, ele é um curso online, onde você faz a inscrição, faz o pagamento, e você recebe no seu e-mail, o login e a senha para você fazer o acesso. O curso, ele é todo online, com as aulas em vídeo, com os materiais da aula, sendo eles, tablaturas, shape dos acordes, backing tracks, apostila. A apostila desse curso é sensacional. Você vai ter todas as aulas em vídeo, mas você também vai ter a apostila para fazer o download. A apostila é bem direta ao ponto. Ela tem os acordes, ela tem a teoria que usamos nas escalas, ela tem os shapes das terças, dos pari-acordes, ela tem tudo lá. Então imagina, você vai poder baixar a apostila, você vai poder imprimir a apostila, para acompanhar todas as vídeo-aulas com a apostila, caso você prefira. O curso é vitalício. Você adquiriu o curso, o curso é seu para sempre. Você pode acessar ele onde e quando quiser, já que ele é online, imagina você viajando na casa dos amigos, e poder estar acessando o curso pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador. Então você pode acessar ele quando e onde quiser. Já que é só você entrar no site com seu login e senha, e pronto, já está tudo lá, todo o conteúdo para você estudar, todas as vídeo-aulas liberadas. Quem é aluno do meu curso Gitter Solo, que lá nós falamos de técnicas exclusivas para solos, técnicas indispensáveis para solo, você é aluno do meu curso Gitter Solo, você sabe como funciona. Esse curso vai funcionar da mesma forma, certo? Maravilhoso você poder acessar quando e onde quiser, sem pagar mensalidades. Você não precisa pagar mensalidades. O curso você só paga uma vez. Outra coisa sensacional que o meu aluno tem, tanto nesse curso Guitar Warship, tanto no curso Gitter Solo, é o meu suporte via WhatsApp. Então imagina você, sendo meu aluno, você pode tirar dúvidas comigo a respeito do curso, a hora que você quiser. Suponhamos que você esteja lá estudando, treinando, assistindo as suas vídeo-aulas, lendo a apostila, e surge uma dúvida. Então na mesma hora, você tem acesso comigo via WhatsApp, você pode me perguntar uma pergunta específica, uma dúvida específica sua, sobre o curso. E eu respondo. Às vezes eu mando uma vídeo-aula via WhatsApp, às vezes a gente faz uma chamada em vídeo, às vezes só por áudio eu consigo te explicar. Então é sensacional. Você não vai ficar dependendo também só das vídeo-aulas, ou da apostila. Você também vai ter meu suporte via WhatsApp. Então não perca tempo, e comece a estudar hoje mesmo. Vá lá, se inscreva no curso, e não fique de fora desse treinamento incrível. Muito obrigado pela atenção, espero te ver lá no curso, e até a próxima.